Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Vocês estão me vendo aí com a mesma roupa, do mesmo jeito do último vídeo? Ai, será que ela postou vídeo repetido? Não! Fica aí que vocês já vão entender o que tá acontecendo. Gente, tô aqui com a mesma roupa porque gravei na sequência mesmo o vídeo, tá? O vídeo anterior, lá da Mercari Perfume, gente. Sim, agora eu vim com o meu perfume, o meu escolhido. Gente, vocês vão pirar no perfume que eu escolhi. Se você não sabe sobre o que eu estou falando... Josi Mercari, mas o que é Mercari? Do que você tá falando, mulher? Eu tenho um vídeo onde eu explico tudo, tá aqui embaixo no box de informação. Clica aqui que direciona vocês direto pra assistir o vídeo e entender tudo sobre a Mercari. Mas vamos fazer um resumão aqui pra vocês, né? A Mercari Perfumes é um e-commerce... Gente, eles vendem várias marcas de perfume dentro desse e-commerce e eles não vendem só lá no e-commerce deles. Eles são mercado líder no mercado livre, eles estão em várias lojas de departamento, em lojas de perfumaria. Então, é uma marca bem grande, bem conhecida, tá? As três marcas mais famosas deles... Tem várias, mas as três mais famosas é a Essence, Essence Art e aqui, gente, todos os perfumes que eu escolhi até hoje é da La Ravie. Gente, eu não sei porquê, mas toda vez que eu vou pegar perfume... Não, eu poderia pegar de outras marcas, tal, mas, gente, eu não sei porquê. Os perfumes que me atraem são sempre dessa marca. Eu confesso que eu acho que eu tenho que até pegar de outra marca pra vir aqui falar pra vocês, né? Mas, gente, o meu escolhido foi este daqui, tá? Já vamos falar sobre o perfume. Vamos falar um pouquinho mais da Mercari pra vocês entenderem. A Mercari, ela trabalha com linhas de perfume alternativos, também conhecidos como inspiração e contratipos. A famosa palavra que todo mundo tem preconceito, contratipo. Ai, contratipo é falsificado, gente. Não! Todos os perfumes da Mercari são 100% originais, todos são homologados pela Anvisa, Todos os perfumes são todos certinhos, regulamentados, do jeito que tem que ser aqui no Brasil. Inclusive, todos os perfumes vêm com data de validade, o que não é necessário, porque perfume não vence. É só você saber armazenar ele corretamente que você tem perfume aí pro resto da sua vida, tá? Mas é tudo certinho. Então, perfume contratipo não é perfume falsificado. Não se preocupe, porque, gente, todos, todos, qualquer perfume que você escolher lá no Mercari é 100% original. Eles só trabalham com fragrâncias importadas, então você tá comprando aí coisa top, minha amiga, coisa top. Detalhe que você pode revender os perfumes, tá? Lá no site deles vai ter uma parte de atacado. Você pode comprar de atacado e virar uma revendedora aí por conta própria, porque você não vai pagar nada pra eles e ganhar uma boa grana, porque todo mundo vai amar esses perfumes. Uma dica que eu dou pra quem quiser trabalhar com esse tipo de produto e revender aí no mercado, em vez de você comprar vários vidros de 100ml grandes pra pessoa testar, compra os pequenininhos, porque eles têm vários tipos. Então, compra aqueles pequenininhos, compra a linha toda pequenininha de provador. E aí, sim, você pode começar a trabalhar e vender esses perfumes, amiga, porque eu tenho certeza que dá pra ganhar uma grana, viu? Aí você vai me falar, tá, Josi? Esse perfume aqui vai sair pra mim por 70 reais. E o inspirado, que foi inspirado nele, custa 699. Como é que eles conseguem vender tão mais barato? Como? Simples. Quando você vai lá e compra um, esse daqui, ele é o inspirado no Jadori da Christian Dior. Quando você compra um Jadori da Christian Dior, você não tá pagando o líquido que vem dentro. Você tá pagando a propaganda gigantesca de marketing que eles fizeram. Você tá pagando os atores aí internacionais que eles contrataram para fazer a propaganda. Você tá pagando as caixas e os vidros de perfume que são assinados por estilistas famosos. Você tá pagando tudo isso, minha amiga. Por isso. É você que paga tudo isso que você assiste, tudo isso que você vê, todo esse furdunço que eles fazem. É por isso que você paga caro, entendeu? Aí a Mercari, ela consegue trazer um preço real para o consumidor final. Por quê? Porque, gente, eles vão lá, eles compram a fragrância já pronta, tá? Inspirada na... Esse daqui é no Jadori. Eu já gravei um vídeo, acabei de gravar, né? Mas já foi para o canal para vocês. Esse daqui do meu marido, da Paca Rabanne, que é o Invictus. Então, eles compram as fragrâncias prontas, todas importadas, todas bonitinhas. Vão lá, eles montam, eles não fazem essas propagandas gigantescas. Até porque eles nem precisam, né? Porque o negócio se vende sozinho, né? Eles não pagam caro nos vidros. E, gente, falando em vidro, todos os vidros da marca, gente, sério. Todos os vidros são lindos. Então, tipo, não fica nada a desejar, tá? Você pode comprar padrão de presente. Aquele ali eu até gravei porque era Dia dos Pais. Então, eu postei antes para falar para vocês de indicação de Dia dos Pais, tá? Aqui no Brasil, não é só a Mercari que trabalha com inspirações olfativas, tá? O Boticário também trabalha, a Natura, a Eudora. Tem vários perfumes. Inclusive, tem várias redes sociais aí. Vocês vão ver. Eles fazem lá. É Primo Rico versus Primo Pobre. Porque essas empresas todas trabalham com esse tipo de inspirações olfativas, ok? Se você ficar com alguma dúvida da Mercari, pode deixar aqui embaixo no box de informação ou pode me enviar por e-mail. Vamos falar agora do perfume? Vamos, né? Que é o que vocês gostam, né? Gente, então, o escolhido... Eu tirei do plastiquinho, mas eu não tiro para mostrar para vocês. Porque ele vem todo super bem embaladinho. Aqui atrás vem, data de validade, ó. Esse daqui, ele vem, sim, em janeiro de 2025. Ele é 90ml, tá? Eu vou tirar agora o plástico, porque eu tirei todos os plásticos. A caixinha dele. Ele, como eu acabei de falar, ele é 90ml. E ele é inspirado no Jadori da Christian Dior, que custa R$ 699,00. Por isso que eu achei aí na internet. E eu escolhi o In Love da La Rive. Tá aqui o vidro dele. O vidro, olha que graça. Gente, eu acho os vidros tão bonitos. Olha aqui em cima. Olha isso. Olha que... É muito lindo os vidros. Gente, sério. Olha, como vocês podem ver, ele já está bem usadinho. Por quê? Porque eu gosto de testar antes de vir falar para vocês. Eu testei ele na minha pele. Ele durou 4 horas, 5 horas. Foi a média aí que ele durou, tá? Sem tomar banho, tá, gente? Sem contar, se você tomar banho, ele vai sair o cheiro. Esse perfume... Ele é o perfume mais fresco que eu tenho, assim, sabe? Com cheirinho mais de banho, assim. E ele é muito igual, eu já adoro. E por quê, gente? Eu não tenho aqui, mas a minha sogra tem, tá? E a minha sogra só usa esse perfume. Então, tipo, né? É o cheiro dela. E é igual. Eu até queria gravar, pegar o dela para gravar. Só que se eu pegar o dela para gravar, ela não vai querer que eu traga o perfume, correto? Eu vou ter que gravar na casa da minha sogra. Quando ela vê esse daqui e sentir o cheiro, eu vou perder o perfume. Ela vai ver se ela vê esse vídeo aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gente. Eu me dou super bem com a minha sogra, tá? Só para constar. Mas aí eu vou perder meu perfume, entendeu? Mas é muito igual. É o cheiro... Na verdade, é o cheiro. É o cheiro dela. Sabe quando você cheira? É o cheiro da pessoa? É o cheiro dela. É muito maravilhoso esse perfume. E ele é o perfume... Ele é da... Ele é aquático. Então, ele é indicado para locais mais quentes, dias quentes, assim. Ele é muito fresquinho, gente. Eu ainda não sei explicar, gente. Eu sou terrível para explicar, mas ele é... O que eu posso dizer? Ele é maravilhoso. Sério. Ele é maravilhoso. Ó, tinha várias meninas me perguntando se tinha inspirado no J'adore. E tem, gente. Por isso que eu peguei, porque eu recebi muitos comentários. Falando, Jô, você tem inspirado no J'adore? Eu falei, quer saber? Vou pegar o J'adore, porque eu não tenho esse perfume. E como eu falei para vocês, daqui para frente eu não compro mais perfume. É pagar R$700,00, R$500,00. Que for R$300,00. Gente, se eu posso pagar R$70,00. Por que R$70,00, gente? Porque eles têm uma promoção no site. Que se você comprar dois vidros juntos. Independente. Você pode comprar dois femininos. Um feminino e um masculino. Dois masculinos. Todos os vidros. Você monta lá o perfume que você quer. Dois vidros sai por R$149,90. Você usando o meu cupom de desconto. Ele vai sair por R$70,00, gente. R$70,00 um vidro de perfume. Perfume importado, tá? E é importado. Porque só fragrância é importado. Perfume é importado. E meu gato está aqui falando. Ele concorda comigo. Ele detesta perfume, tá, gente? Quando a gente quer tocar ele o dia que ele está fazendo arte. A gente espirra o perfume nele. O bichinho corre. Um dos gatos, né? O que mais que eu posso falar deste perfume? Não me deu alergia. Mas nenhum deles me deu alergia. Eu acho que é por isso que eu sempre vou no La Rive, sabe? Eu fico com um pouco de receio, assim, né? Que eu já comentei com vocês que eu tenho um perfume aqui de outra marca. Que também trabalha com esse tipo de inspirações olfativas. Eu sempre esqueço o nome daquela marca, gente. Enfim. Eu não consigo usar o perfume. Eu tenho que espirrar na casa porque eu passo e me dá vergão. Então, eu acho que é por isso. Porque eu sei que os da La Rive não me dá, sabe? Tipo, é certo que não vai me dar alergia. Eu sou muito alérgica. Então, eu já vou direto neles porque... Não, eu não sei, gente. Eu não sei. Gostei. Eu gostei demais da marca mesmo, sabe? E o que eu falo pra vocês em todos os vídeos... E vou falar nesse também. Vou falar. Várias meninas que compraram mandaram feedback pra mim falando que gostou muito dos perfumes. Que realmente é tudo isso que eu falei. Que não sei o que e tal. Não tive nenhum feedback negativo, tá? Se tivesse, falaria aqui. Se tivesse, eu estaria aqui com vidro de perfume porque eu teria comprado pra pessoa, né? Que eu falo em todos os vídeos. E eu falo neste vídeo aqui também. Se você comprar qualquer um, gente. Qualquer vidro de perfume da Mercari chegou na sua casa, você fala assim. Você abriu o vidro, você cheirou e fala Filha da mãe, me enganou. Perfume ruim. É fedido. Você vai entrar em contato comigo e fala Jô, você me enganou. Propaganda enganosa. Eu fico com seu vidro. Pode deixar que eu fico. Não importa qual cheiro for. Porque qualquer cheiro eu vou gostar, gente. Eu tenho certeza. Eu uso. Eu vou usar. Então, gente, não tem como não gostar. Todos os feedbacks que eu tive até agora foram positivos. Por isso que eu continuo aqui gravando vídeo pra vocês, tá? É muito bom saber que vocês estão gostando das minhas indicações, tá? E realmente são perfumes baratos. Perfumes bons que duram. E dá pra acho que todo mundo comprar porque é um preço acessível. É mais barato até que Boticário, entendeu? E é muito melhor do que Boticário. Eu tenho perfume da Boticário aqui e nem uso, gente. Sério. Se você... Compra só um. Compra um só. Compra um que você vai me falar. Um você vai pagar acho que R$79,90, se eu não me engano. Um vidro de 100ml. Sem o desconto. Com desconto. Gente, para tudo, né? Compra um. Só compra um perfume. A próxima perfume que você for comprar, compra um vidro da Mercari. E aí você me fala. Se eu... Me fala. Você vai falar assim, gente, o que eu fiz a minha vida toda? Eu gastei dinheiro nos lugares errados. Escuta o que eu estou te falando. Compra um vidro, gente. Compra. O próximo perfume, compra de lá. Eu acho que não custa você testar, tá? E aí você me fala. Me fala o que você achou. Bom, vamos falar... Só uma coisa que eu queria falar aqui pra vocês. De todos os perfumes que eu escolhi pra mim, de lá da Mercari, Este daqui... Olha, o que eu mais gostei até agora... Ai, gente, não tem como. Eu não vou mentir pra vocês, não, gente. O que eu mais gostei foi o inspirado no Coco Chanel Mademoiselle. Inclusive, eu perdi o meu perfume, né? Minha enteada levou embora. Foi o que eu mais gostei, gente. Pra mim, é o mais maravilhoso de todos. Este daqui é o cheirinho mais fresco que eu tenho. Dos que eu escolhi. Ele... Parece que eu acabei de sair do banho, sabe? Aquele frescor, assim. É muito bom mesmo. É igualzinho o Jadore, gente. É igualzinho. Eu não tô com o Jadore aqui, mas eu conheço o cheiro do Jadore. E é idêntico. Pode comprar. Pra quem quiser Jadore aí, pode comprar, tá? Que vocês vão amar o cheiro. Top. Super indico, tá? Carimbinho aí. Alfinetadas da moda aprovado, gente. Sério, muito bom. Alfinetadas da moda não. Alfinetadas da moda by Jose, né? Porque, gente, é muito bom. Sério, sério. Só compra. A gente chama In Love, tá? O inspirado no Jadore. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo lá da Mercari. E eu espero vocês, então, num próximo vídeo aí. Vamos ver qual será o próximo. Me falem aqui embaixo. Me deixem aqui embaixo, ó. Esse daqui eu peguei porque vocês me pediram muito... Me pediram não resenha. Me perguntaram se tinha. Daí eu resolvi trazer pra mostrar. Me falem qual vocês querem que eu faço pra vocês a próxima resenha, tá bom? Eu espero vocês, então, no próximo vídeo com a próxima resenha de perfume lá da Mercari. E aí? Obrigado.